Momentos, tantas histórias, você foi um anjo Que passou tão rápido aqui, mas que marcou Com teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças de tudo que vivemos Na alma há esperança, nos encontraremos Só ficam as lembranças de tudo que vivemos Na alma há esperança, nos encontraremos Tantos momentos, tantas histórias Você foi um anjo Que passou tão rápido aqui Mas que marcou Com teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças Com teu sorriso e a sua presença